Canal Prétis FC no YouTube para falar de Vitor Pereira, novo técnico do Corinthians, dois anos de contrato e chegando para ser um treinador aí que promete mudar o patamar do Corinthians, colocar o Corinthians entre os fortes candidatos a tudo, talvez nas duas próximas temporadas. Só para lembrar, isso é uma constatação, isso não é puxar aqui para o nosso lado, aqui para o meu lado, mas o Vitor Pereira, vocês viram aqui o vídeo do dia 6 de fevereiro, eu fui o primeiro jornalista a dizer que o Corinthians queria contratar o Vitor Pereira. E um abraço também ao Marcão da Fiel, que também falou no nome do Vitor Pereira. Então, apenas para constatar, viu, isso não é puxar a brasa para o meu lado ou querer fazer festa, é só uma constatação da gente que está sempre atrás da informação correta para passar para vocês. Vitor Pereira tem 53 anos, foi bicampeão português pelo Porto, até em cima do Jorge Jesus, é algo que aconteceu no início da década passada, é um profissional experiente, mesmo jovem, 53 é jovem ainda, trabalhou no Fenerbahçe, no Olympiaikos, trabalhou no futebol chinês, não é um aventureiro, né? Chega aqui com força e com cartaz, depois de uma negociação que se arrastou por quase, vamos colocar aí, 20 dias, 15 dias, 18 dias, talvez mais ou menos isso, né? Mas, fechou. Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians. Para falar um pouco sobre ele, o jornalista Humberto Ferreira, do Portal 000, o portal de notícias esportivo, lá na cidade do Porto, em Portugal. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, junto comigo, com João Paulo Capelanes e com Ricardo Capriotti, Humberto Ferreira falou a respeito de Vitor Pereira. Vamos acompanhar. Um treinador que subiu o pulso na sua carreira. Ele é natural de uma cidade costeira bem próxima da cidade do Porto, a cidade de Espinho. Cresceu, viveu e estabilizou-se nessa cidade. Foi um treinador que teve na formação do Futebol Clube do Porto com Luís Castro, de quem também foi falado para o Corinthians, e que agora até está a ser falado para o Botafogo, a liderar o projeto 611, que era um projeto que tinha por base criar uma espécie de perfil de jogador que depois pudesse chegar à equipa principal do Futebol Clube do Porto. O Vitor Pereira acabou por ter uma das suas primeiras experiências sénior num clube da 2ª Divisão Portuguesa, da 2ª Liga, o Santa Clara, um clube que agora está a jogar da 1ª Liga de Portugal. O Vitor Pereira teve um excelente percurso nesse clube. Não subiu à 1ª Liga por muito pouco. Na viragem dos anos 2000 para 2010, ali em 2009, não subiu por muito pouco. Depois fez parte da equipa técnica de André Vilas Boas. Quando o André Vilas Boas sai para o Chelsea de Inglaterra, o Vitor Pereira assume o comando técnico da equipa do Futebol Clube do Porto. Faz uma época tremenda nos azuis e brancos. O Vitor Pereira consegue ser bicampeão. E aqui há um dado curioso. Ele acaba por ser bicampeão frente ao Benfica de Jorge Jesus, como vocês possivelmente já aqui falaram, num episódio que ficou eternizado no Futebol Mundial, quando Kelvin, vosso conterrâneo, marcou aos 92 minutos e acabou por dar a vitória do título de campeão ao Futebol Clube do Porto. É um treinador que gosta muito do futebol de ataque. É um treinador muito metódico. Nesses últimos anos ele tem, principalmente no Fenerbahçe, optado pela nova linha vanguarda que regressou ao futebol europeu da tática dos três defesas, ou se quiserem, dos três zagueiros, depois com os aulas mais profundos. É um treinador que opta muito pelo futebol de ataque, como vocês já disseram, mas é muito rigoroso. Ele procura nunca descurar o capítulo defensivo e procura muito ter nessa estrutura a sua capacidade de atacar. O que é que quero com isto dizer? Que os avançados são muito pressionantes. Ele procura resgatar a bola numa fase mais ofensiva para se aproximar rapidamente da zona de finalização. É um treinador que gosta muito da sua ideologia. É pouco flexível nesse capítulo. E talvez por isso não tenha tido o sucesso que tanta gente augurava ele também no Fenerbahçe, por ser-se, se calhar, casmurro, podemos dizer. Mas é muito ideológico e talvez também por ter tido fruto e sucesso com essa sua ideologia, tenha feito escola. E é um treinador que, com o tempo, se lhe for dado esse tempo no Corintentes, pode fazer coisas muito boas. Vocês já falaram sobre os reforços que o Corintentes está aí esperando. E com o Vítor Pereira pode ser o homem certo, o lugar certo do Timão. Até porque tem muita gente que ele conhece do futebol chinês, onde fez um excelente trabalho no Xangai SIPG. E, portanto, pode ter aqui, no fundo, um lugar ao solo muito interessante. De notar algo também muito particular. O Vítor é um treinador que gosta de ter os adeptos próximo dele e sentir esse carinho. E acredito que a Gavião da Fiel esteja a precisar também de um treinador desse carisma. Um treinador que se aproxime, que dê valor àquilo que os adeptos tanto gostam. E eu acho que o Vítor Pereira pode ter muito sucesso no Corintentes. Se bem que aquilo que nós aqui em Portugal pedimos sempre, que seja dado esse tempo para o Vítor Pereira também poder colocar em prática... Já está Humberto Ferreira, jornalista português, que também, respondendo a uma questão do Ricardo Capriotti, disse se o Vítor Pereira é superior ao Luiz Castro, que o Corinthians também fez contato e que gostaria de contratá-lo. Luiz Castro vai permanecer no Aldo Raio do Catar, já que não houve acordo nem com o Corinthians e nem com o Botafogo. A resposta de Humberto Ferreira nessa comparação, Vítor Pereira e Luiz Castro. Eu acho que, nesta altura, Luiz Castro pode estar uns passos acima face à sua tranquilidade de carreira. É um treinador que soube tranquilizar a sua carreira e pode estar uns passos acima nesta altura com o Vítor Pereira. Aí está Humberto Ferreira, jornalista do Portal 000, portal esportivo da cidade do Porto, em Portugal. Vamos aguardar. A tendência é que o Vítor Pereira estreie contra a Ponte Preta daqui duas rodadas do Campeonato Paulista. Contra o Red Bull Bragantino ele não vai estrear. O jogo é no próximo domingo pela manhã. E contra o São Paulo, como é um clássico diante do São Paulo, acho difícil que ele estreie nessa. Acho que ele vai ficar observando, vai chegar, vai observar o elenco para estrear contra a Ponte Preta daqui a duas rodadas do Campeonato Paulista. Pelo menos é um sentimento que eu tenho. Vamos aguardar. Daqui a pouco ele quer chegar e começar o trabalho e estrear imediatamente. Isso também pode acontecer. Está aí. Vítor Pereira, novo técnico do Corinthians, que faça um bom trabalho com todo o seu elenco. Canal Preto CFC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.